Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bec Moraes e no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog indo no shopping com o Ted e testando a bolsinha nova dele, que ele já tá aqui na bolsinha esperando. Vocês têm que ver que ele entrou sozinho nessa bolsinha, eu nem tive que treinar. E o meu amor também vai, então acompanha aí o dia do vlog no shopping. Vai, vem pra gente passear. Ó, vem. Isso! É, essa é a bolsinha. Vem aqui pra gente ir, vamos! Vamos! Isso! Muito bem! Vamos passear? Vamos passear? É! Vamos lá, então. É, vamos lá. Senta aí, senta. Isso. Ai, vamos, vamos, vamos passear. O que? Essa não precisa. Então estamos indo, ó. Estou aqui na frente de casa. Deixa eu virar pra lá pra vocês verem. Aqui, meu amor, tá fechando tudo. Ó, o Tedzinho já tá aqui, esperando na bolsinha dele, né mamãe? Tô levando, pessoal, a coleirinha dele. Tá de peitoral, não sei se vocês vão conseguir ver. Uma chuva, chuva, olha o tempo. Não sei se vocês conseguem perceber. E aí, do nada, saiu no sol e eu coloquei essa roupa aqui por aí. Coloquei uma blusa de... De lã, de bota. Tô quase trocando de roupa, amor. De tão calor que tá. Tempo louco. Tempo louco! Ó, a Bel latindo. Ai, o pessoal sempre pergunta por que a gente não leva a Bel, que a gente não gosta da Bel. Pessoal, não é isso, tá? Vocês têm que entender que a Bel tem 15 anos, né amor? 15 anos já? Ela tem? 14 anos. Um cachorro idoso, assim, não dá pra ficar levando pra tudo que é lugar. Ela é muito... Eu acho ela muito frágil. Muito frágil. E tipo, com 14 anos, você tem que deixar o cachorro descansar mais, sabe? Não pode ficar... Eu sei que a gente quer estar com o cachorro tudo, vocês querem ver ela com a gente. Mas não é questão de faltando de amor, é uma questão de cuidado até. Vou virar a cama. Ó, o Ted usa essa cestinha aqui da São Pet, tá? Que tem vídeo aqui no canal. Ele tá indo com essa aqui, mas essa aqui é só pra andar. Então, o que que eu vou fazer? Não sei se vocês vão parar aí. Tomara que pare. Vou tirar ele e vou colocar ele aqui na cestinha da São Pet. Aqui, ó. Ele já vai com o cinto de segurança que tá transpassado, ó. Cinto de segurança. E aí ele vai segurozinho, né? Ó, tô levando... Sempre que eu vou passear no shopping, Eu levo a guia Hands Free da ZDog, tá? Porque é muito mais prático lá no shopping. E aí tá indo aqui essas coisinhas. Ele está indo com o peitoral novo dele da Tor. E tá bem bonito, né, rapaz? Vamos lá. Quem que tá indo passear no shopping? Quem que é? Iê! Vamos passear no shopping! Ixi, vai ter que pegar o negócio, hein? Achei o shopping! Pessoal, acho que vem tudo pro shopping, né? O que vocês fazem aí na casa de vocês? No final de semana vocês vão pro shopping, vocês fazem alguma coisa de ar livre. Meu amor, tava dando a ideia de ir amanhã num parque, né amor? É, gostaria muito, né? De ir ao ar livre. Mas é que eu não quis, né amor? Ela quis. Eu quero ir num parque de diversão, pessoal. Eu acho que vou num Rope Rare amanhã, inclusive. Vamos levar o tédio novo. Nossa, será que pode? Chegamos! Você tá feliz, você quer ir muito lá no shopping? E vamos? Deixa eu pegar essa bolsa. Vamos levar ele andando, né? Depois se ele cansar, a gente põe ele na bolsa. É bom isso, que essa bolsa amassa. Ai, meu Deus, vem! Ai! Deixa eu pôr aqui, amor. Coleirinha. Esse monte de pelo é difícil até achar a coleira. Aí, vamos lá? Ó, essa daqui é a Hands Free da ZDog. Essa aí sou eu, feliz, porque eu vou usar o meu microfone novo que eu comprei pra melhorar o ódio dos vídeos. E daqui a pouco vai acontecer o impensável e eu vou perder esse microfone. Então, se divirtam e aproveitem as cenas exclusivas. Aí, você coloca assim e vai sem as mãos. E o cachorrinho vai com você, ó. Vê se você consegue pegar ele. Notem que nem eu, nem o meu amor percebeu que o microfone estava ali, caído, no asfalto, como vocês estão vendo. E a gente entrou no shopping e esse microfone ficou largado aí. Pessoal, eu tô narrando aqui de novo, porque até aqui eu ainda não tinha percebido que o microfone estava lá caído. Então, vocês estão percebendo o toque-toque no áudio, porque tá perdendo a conexão, né, com o receptor que fica conectado no celular. Então, eu fui andando, eu entrei no shopping e aí tava sem perceber que o microfone tava lá jogado, tava separado. Então, aí, já estamos sem áudio, já tá tudo um falhado. Neste momento, eu acabei de perceber que meu microfone não estava grudado mais na minha roupa. Então, meu amor saiu correndo aí na frente, como vocês estão vendo, procurando no chão. E eu também tava desesperada pra descobrir onde o microfone tinha caído, porque a gente realmente não percebeu que o microfone tinha ficado lá no estacionamento, pessoal. Então, foi assim. A gente foi correndo, correndo, correndo. Eu tinha percebido que o receptor que fica encaixado no celular tava piscando, o que significava que tava desconectado. E foi desse jeito que a gente se desesperou e saiu procurando esse microfone, pessoal. Foi desesperador. Vocês já vão entender se eu achei ou se eu não achei o microfone. Achei. Tomara que o carro nenhum tenha passado por cima. Nossa. Me dá, me dá. E o imã. Ai, o imã. Meu Deus. Já falaram que essa porcaria não funciona agora. Será que alguma coisa passou por cima? Acho que não, né? Não, acho que não. Só caiu. Meu Deus. Quase perdi meu fone da Holy Land, que eu acabei de comprar, de R$ 1.400. Caído no chão do shopping. E graças ao meu amor, conseguimos recuperar. Ainda bem que eu lembrei rápido, né? Exatamente. Eu tava olhando, sabe por que que eu lembrei? Eu tava olhando, o negócio, os dois estavam piscando, de desconectado. E agora, tá conectado? Tá. Meu Deus, amor. Que susto. Ainda bem que tem um carro passando em cima. Meu Deus do céu. Olha o meu nível de loucura. Agora eu tô com medo. Realmente, esse negócio de imã aqui é complicado de usar. Agora a gente prendeu por cima da roupa. Agora eu vou ficar toda hora com a mão aqui pra ver se tá... Fui puxando o Teddy com tudo. Aquela hora que a gente saiu correndo, o Teddy se prendeu na perna de umas pessoas, e aí ficou preso, e aí eu preso, tentando puxar, aí eu puxei ele depois. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi uma loucura. Nossa, um teste no shopping. Com o microfone, agora tá sem removedor de ruído. E agora vamos colocar com removedor de ruído. Será que o áudio tá bom? Diminuiu um pouco dos barulhos do shopping? Tá focando mais na minha voz agora? Vocês me falam aí. Fala também, amor, um pouco de coisa, vai. Pra gente ver como fica uma voz de uma pessoa... De longe, né? Minha voz tá um pouco... Tá do lado da Rebeca, mas não tá muito perto. Bem que a gente saiu com essas coisas pra testar aqui no shopping, que deu pra recuperar, era mais controlado, porque se eu fosse deixar pra usar o microfone e gravar tudo na feira... Ah, deixa eu mostrar. Tem um... Tô num gimbal, pessoal. Então... R$500. Qual que é a marca? It Blue. Eles não colocam a frente? Será que é bom? Ali é R$393. Nossa. E o Tedzinho, bem-vindo do meu lado. Ai, meu Deus do céu. Vou filmar, não pega a cara das pessoas. Vamos, Ted. Ó. A gente as coisinhas... Cadê o Ted? O Ted tá dentro. Será que tem algum evento aqui no shopping hoje? Opa, não. Não tá abrindo aqui? Onde está esse lado? Não. Tem nada, amor? Nada. Ah, vai ver que a pessoa pegou uns barzinhos aqui. Ah, aqui tá geladinho, nossa. Senhor amado, mas eu tô até agora um pouco chocada. Olha que bonito aqui, pessoal. Aqui dá... A gente tá aqui... No shopping. Vai se enrolar na cadeira. Paramos aqui pra tomar um cafezinho. Fala oi, amor. Tomar um cafezinho? Comprei uma água gigante porque eu tava morrendo de sede e tá aqui. E eu queria dar água pra ele, mas eu consegui sair de novo sem o potinho de água de casa. Eu vou ver se eu arrumo um potinho de... Um copinho aqui na Havana. Eu adoro tomar café aqui na Havana. E aí eu dou água pra ele. Ai, meu Deus do céu. Tô cansado. Tô com sede. Pessoal, e assim terminou nosso vlog no shopping. Esqueci de finalizar o vídeo, mas a gente voltou pra casa. Foi cheio de emoções. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo desse vlog era testar o meu microfone mesmo e testar o gimbal que eu tô aprendendo a usar. Então se inscreve no canal, deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!